Olá! Hoje, tantos pedidos e eu trouxe pra vocês aquelas dicas práticas de congelamento de alimentos. Ou seja, tudo que você precisa no teu dia a dia e de repente você não sabe como embalar perfeitamente. Não pode faltar no seu freezer mussarela em pedaço. Por quê? A mussarela fatiada, ela estraga muito rapidamente. Em pedaço, você tem uma validade muito maior, ela não embolora, nada acontece. Então, congele sempre em pedaços proporcionais ao consumo de uma semana, no máximo 10 dias, tá? Eu gosto mais do polifilme. Por quê? Porque ele entra perfeitamente no freezer e ele adere à mussarela, no caso, certinho no tamanho. Outra dica que eu quero passar pra vocês. Carne moída não pode faltar no seu freezer. Nunca coloque no freezer bandejas de isopor. O isopor é isolante térmico, ele não deixa o ar frio penetrar no alimento. Então, a carne fica muito ruim na hora que você descongela. Estraga facilmente. Então, eu vou te dar uma dica pra congelar carne moída. Saquinho próprio pra congelamento. Aquele que você compra no supermercado. Você vai fazer exatamente isso. Vai vestir a bandejinha, retirar a bandejinha e vai levar a carne moída embalada. Se o ideal é a porção correta pra sua família. Mas, se de repente você quer dividir ainda uma porção ao meio, pra ter opção de usar, às vezes, um pouquinho pro molho, pra fazer um refogadinho, você faça exatamente isso. Certo? Então, espalhe bem essa carne, fazendo de forma que ela atinja tipo dois tijolinhos, ó. Pra que quanto mais baixa for essa altura, mais rapidamente essa carne descongela. Pronta. Ela tá prontinha pra ir pro friso. E bife, gente? Bife é um quebra galho, é bárbaro. Mas, se eu congelar uma porção de bife, sendo assim, um sobre o outro, eu não consigo tirar apenas um ou apenas dois. Eu sou obrigada a tirar a porção inteira. Então, o que que eu te oriento? Pega um saquinho de congelamento, tá? Abra ele. Abriu a embalagem. Você vai pegar e vai embalar bife por bife. Olha, não que esteja um em cada embalagem, mas de forma que eles não estejam um sobre o outro. Eu coloquei um aqui. Tô colocando o outro aqui. Então, reparem que eles vão se congelar na mesma embalagem, mas um ao lado do outro. Tá vendo? Agora eu fecho e embalo. Se você tiver uma embalagem maior, que dê pra pôr quatro, cinco, seis bifes, use a embalagem maior. Mas não esqueça, eles não podem estar um sobre o outro, porque eles têm umidade e em contato eles vão se congelar como se fosse uma peça de carne. Aí você não consegue mais separar. Viu? E essa mesma dica eu vou usar pra filé de frango. O filézinho de frango também é um quebra-galho bárbaro. Você pode fazer grelhado, você pode fazer ele picadinho pra um estrogonofe, você pode fazer a milanesa, como você quiser. Mas se eles estiverem congelados desta forma, você é obrigado a esperar descongelar pra dar função a essa carne. Outra dica que eu vou passar pra vocês. Você que gosta de pão integral, pão diet, alimentos que têm uma vida útil muito pequena, é o caso do pão. Esse aqui, ele é um pão integral. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar ele em pequenas porções no freezer e deixando apenas a porção pra um ou dois dias. Só que o pão, gente, ele é um pouco diferente. Ele não tem umidade. Então, se eu colocar numa embalagem quatro fatias de pão, alguns minutinhos, mas minutinhos mesmo, que ele ficar em temperatura ambiente, eu consigo separar as fatias. Então, o pão, eu posso colocar a porção que eu quero numa única embalagem. Sempre tirando o máximo que você puder o ar ou, se preferir, usar o polifilme. Gostou? Eu acho que se você pôr isso em prática, não deixar faltar nenhum desses itens no teu freezer, vai te ajudar muito no teu dia a dia. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!